Conhecida pelo padrão de cores que varia entre preto, marrom e vermelho, a viúva negra é uma das aranhas mais conhecidas do planeta. É uma das aranhas mais venenosas do Brasil, uma das quais você não deveria nunca chegar perto. Essa espécie vive no Brasil e em outros países da América, principalmente na parte costeira dos continentes. O seu nome vem do canibalismo particular da espécie, porque muitas pessoas acreditam que as fêmeas comem o macho depois do acasalamento. Por isso ela tem essa fama de mar, mas isso tudo é apenas lenda e não passa de um mito. De fato, é comum que os machos dessa espécie de aranha morram após a cópula, mas de fato, eles não são assassinados pelas fêmeas como dizem por aí. Quando a cópula acaba, pode acontecer do macho romper o seu aparelho reprodutor na retirada, provocando uma lesão mortal. Depois disso, a fêmea pode se alimentar do macho, mas aí é só para repor as energias. A aranha viúva negra é a mais perigosa para o ser humano, e os efeitos da sua picada podem ser graves e inclusive mortais, caso a pessoa não recorra a um centro médico para receber tratamento adequado. Os efeitos de seu veneno variam e vão desde dor ardente a inchaço na área afetada, cólicas abdominais e náuseas. Sua cor negra brilhante e a marcante mancha vermelha em seu abdômen tornam essa aranha fácil de ser reconhecida. As fêmeas dessa espécie costumam ser três a quatro vezes maiores que os machos, que além de serem menores, possuem um veneno levemente mais fraco. E outra curiosidade sobre a espécie é que ambos possuem oito olhos. Outra característica bem comum entre as viúvas negras, que deixa bem fácil o reconhecimento dessa espécie de aranha, é o desenho de uma ampulheta na região do seu abdômen, e muitas espécies apresentam essa marcação em tons avermelhados.